Olá, gente linda! Uma vez eu estava conversando com uma amiga e ela disse Ah, eu tenho que casar, eu tenho que namorar, eu tenho que ter filhos Ah, eu preciso me formar, eu preciso me exercitar, eu preciso comprar roupa Eu falei, calma minha querida, calma, tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo propósito debaixo do céu A Bíblia diz que há tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derrubar e tempo de edificar Tempo de chorar e tempo de sorrir Tempo de prantear e tempo de dançar Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar Tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de lançar fora Tempo de rasgar e tempo de cozer Tempo de estar calado e tempo de falar Tempo de amar e tempo de odiar Tempo de guerra e tempo de paz E alguém perguntou-me O que significa Tudo tem o seu tempo determinado Significa que cada acontecimento da vida Cada conquista e cada aprendizado Tem o seu momento adequado para acontecer É uma forma de nos lembrar Que não precisamos apressar as coisas Mas sim permitir que elas se desenvolvam naturalmente Que não precisamos apressar as coisas